Olá, eu sou a Lari, cofundadora do Moporã, a sua plataforma online de educação para a vida. E o corpo humano é mesmo um negócio muito incrível, né? Complexo, multifuncional, cheio de mistérios e surpresas para nós mesmos. Do nascimento até a morte, todas as suas experiências, das mais pequenas até as maiores, somente são possíveis graças ao seu corpo. Comer, trabalhar, brincar, fazer amor, sentir medo, alegria, nadar, abraçar. É o nosso corpo que permite que a gente se expresse no mundo, porque sem ele a gente estaria preso em nós mesmos. Não conseguiríamos receber e interpretar os estímulos externos como um olhar, um toque, um cheiro. E não conseguiríamos reagir, expressar e devolver para o mundo tudo o que a gente tem dentro da gente. Esse princípio é bastante simples, mas ao mesmo tempo muito negligenciado. Quanto mais o seu corpo estiver saudável e quanto maior for o seu conhecimento e entendimento de quem somos, um ser integrado, corpo, mente, emoções, consciência, mais prazerosa e fácil será a sua experiência de viver. Acredite, o seu corpo é um grande aliado na busca de uma vida mais plena. O corpo é o único veículo terreno que a gente tem para viver uma vida feliz. E embora seja impossível eliminar a dor ou envelhecimento, a gente pode sim fazer um uso sábio daquilo que a gente tem. Conhecer as virtudes e as limitações únicas do nosso corpo, ouvi-lo, senti-lo, ter uma relação de amor com nós mesmos. Infelizmente, na nossa cultura, a gente associa saúde à doença. Ou seja, ser saudável significa a ausência de doenças graves. Ninguém vai ao médico se não sentir que tem algum problema. A gente só lembra que a gente tem um corpo quando as coisas já não estão indo muito bem. E quando a doença aparece, a gente tenta eliminar ou controlar com medidas extrínsecas, como remédio ou cirurgia. É claro que, às vezes, essas medidas são necessárias. Mas quando a gente fala de saúde e bem-estar, quando a gente fala de cuide do seu corpo, a gente está se referindo a medidas intrínsecas, que estão associadas a dois elementos que geram um processo de reforço positivo para a apropriação do nosso corpo, como um meio de experimentar a vida na sua máxima intensidade. Esses dois fatores combinados visam mais do que estabelecer um padrão de saúde e bem-estar físico, mas também revelar para você o potencial da sua experiência física. como um dos elementos chaves para que você possa florescer com vitalidade. E são eles, primeiro, a prática, e segundo, a observação dos sentidos e sentimentos. Ter uma ou mais práticas para trabalhar o corpo é fundamental para a gente manter a saúde física. O nosso corpo funciona bem quando a gente ativa ele e quando a gente exercita ele de uma forma contínua e rotineira. Sua eficiência aumenta, assim como sua capacidade de experimentar o mundo de forma mais rica e mais autônoma. Exemplos de práticas para manter o corpo afiado e dependendo menos de ações extrínsecas de saúde. Corrida, musculação, natação, esportes coletivos, dança, yoga, artes marciais e manter uma alimentação saudável e adequada. Mas apenas praticar e manter o corpo ativo não é suficiente para a gente aprender a revelar todo o potencial que a gente tem. É importante observar o que o nosso corpo diz a cada momento. É através do corpo que a gente consegue receber e interpretar os estímulos que a gente recebe do mundo. Então, por exemplo, quando você toma um tapa na cara, o seu corpo manda para o seu cérebro um estímulo que é interpretado como uma dor física e emocional, como a raiva ou medo. O mesmo acontece quando você ganha um abraço. Você sente o calor da outra pessoa e pode sentir o sentimento de conforto e acolhimento. Esse mecanismo também funciona de dentro para fora. A gente usa o corpo para expressar a nossa experiência interna, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E a gente pode fazer isso de forma totalmente inconsciente, sem perceber. Sabe aquela dor de barriga que sempre aparece quando você tem uma reunião importante? Ou aquela dor crônica que ninguém descobre o que é? É, podem ser sinais do seu corpo expressando algo para o mundo. Sem palavras ou racionalidade, mas é uma expressão emocional sua para você mesmo. E é importante a gente se apropriar dessa nossa dimensão, para a gente ter um bem-estar mais completo. E é aí que a prática e observação dos sentidos e sentimentos se tornam poderosas aliadas. Quando temos práticas rotineiras e colocamos atenção consciente sobre como estamos nos sentindo antes, durante e depois da prática, vamos pouco a pouco ensinando nós mesmos a desenvolver e dominar a relação corpo-emoção, sentir e sentimento. Além de trabalharmos para ter um corpo saudável, também trabalhamos a nossa integração como um ser único. Praticando de forma recorrente, você se treina para entender o que está acontecendo com você, mesmo em situações inesperadas da vida. E assim você ganha autonomia para reagir ao que a vida te apresentar. Então agora, boas práticas para você. E conte aqui nos comentários quais são as suas práticas e como que você pratica a sua auto-observação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho